Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa série sobre a COP28. E o assunto dessa vez é sobre a geopolítica da COP, como estão agindo os países participantes da conferência e qual a importância dela para as relações globais. Para conversar hoje comigo, eu trouxe aqui o professor João Calbi, que é doutor em Relações Internacionais e professor de Ciências e Meio Ambiente na Pós-Graduação da UFPA. João, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. E antes da gente começar, é muito bom lembrar que essa série tem o apoio da Vale. Transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos. João, qual a relevância internacional da COP? Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite para estar aqui. participando desse programa que discute e debate esse grande movimento internacional em torno desse evento relacionado com o meio ambiente. É um evento de grande relevância internacional. O meio ambiente, você sabe, o Gustavo está no centro dos debates internacionais. e os países, de alguma forma, sendo cobrados em relação às suas iniciativas de preservação do meio ambiente. E a COP justamente é esse momento de prestação de contas de cada país. Se cumpriram as metas do Acordo de Paris, qual é o déficit que tem no cumprimento dessas metas. Então, é um momento de grande relevância e de grande repercussão na vida da humanidade como um todo. E, como eu disse, a prestação de contas e a conta, de alguma forma, chegou. Não é isso, Gustavo? A gente verifica aí os eventos climáticos extremos no mundo todo. Aqui na Amazônia, há pouco a gente falava. Nós, aqui no Equador, de alguma forma, sofrendo esses impactos aqui na linha do Equador. Nós tivemos, esse ano, por exemplo, a maior temperatura dos últimos 125 mil anos, daquele nível ainda pré-industrial. Então, de fato, é um momento muito oportuno para discutir esses temas, discutir esse grande evento que é a COP, que ocorre em Dubai. Então, João, quando a gente fala da diplomacia brasileira, a diplomacia brasileira acaba tendo um grande protagonismo. Quando a gente fala de COP, por conta da Amazônia, e o Brasil tem propriedade para lidar com essas pautas. Mas, quando a gente entra, seja nessa COP ou em qualquer outra realizada, a gente sempre esbarra na dificuldade que as grandes potências têm interesses que, muitas vezes, são alheios às reais necessidades. Como você enxerga esse balanço entre potências e países em desenvolvimento na COP? Essa, na verdade, é a grande discussão. Por exemplo, os países do norte global exigindo muitos sacrifícios e muitas metas do sul global, que precisa também se desenvolver, que tem um déficit em relação à industrialização e que os do norte já avançaram muito nesse processo da industrialização. Então, vêm as cobranças. E, como você sabe, o meio ambiente não se detém a fronteiras. Não adianta, por exemplo, em grande parte do Brasil fazer a preservação da floresta amazônica se outros países também não fizerem o seu dever de casa, no sentido também de não emitir ou mitigar a emissão de gases de efeito estufa. Então, essa é uma grande discussão, é um grande debate, em que essas questões geopolíticas precisam ser colocadas. Em relação ao desenvolvimento, por exemplo, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando de um tema que reporta ao final da Segunda Grande Guerra Mundial. O discurso de Harry Truman, por exemplo, ex-presidente americano, ele fala do desenvolvimento. Mas o desenvolvimento naquela perspectiva do norte, que era preciso naquele momento, também ao final da Segunda Guerra, reconstruir a Europa, destruída naquele momento. Nesse período também nós temos a criação da OTAN, esse grande e importante tratado. Então, essas discussões perpassam por tudo isso. E aquele modelo de desenvolvimento que a gente discute há mais de 70 anos, ele se esgotou. A gente vê a questão da Braskem, por exemplo, naquela exploração do Salgema em Maceió, o risco de queda, desabamento da mina. Então, tem a ver com esse modelo de desenvolvimento, que está esgotado e que precisa ser revisto numa perspectiva global. É muito curioso, porque a gente vê muito as grandes potências, países desenvolvidos, cobrando muito. Cobra-se muito do Brasil por conta da Amazônia. E a gente não vê tanto esforço por parte deles, que são, na verdade, os grandes responsáveis pelas alterações climáticas, pela maior quantidade de emissão de gases de efeito estufa. E a gente não vê tanto comprometimento da parte deles quanto a essas pautas. E aí que vem a minha dúvida. Numa COP, em que a gente tem mais de 190 países reunidos em Dubai para discutir meio ambiente, até onde vai a efetividade do multilateralismo? Perfeito, Gustavo. Então, essa cobrança geral aos países do Sul, desde aquele momento lá, a gente já verifica, que a gente falou há pouco. E vai persistir a cobrança. Mas o déficit maior, como você bem coloca, é desses países que já estão desenvolvidos e industrializados. Tanto que qual foi a discussão principal, no primeiro dia da COP? A criação de um fundo climático, justamente para, de alguma forma, fazer, trazer aquela ideia de justiça climática, em relação a esses países que buscam também o seu desenvolvimento. Isso foi um tema central de discussão, de debate, e que é também um ponto focal dessa discussão. Queremos preservar, ao mesmo tempo queremos nos desenvolver, enquanto países do Sul, global, mas também nós precisamos de um espaço de financiamento para várias dessas ações. E o Brasil é protagonista em relação a esse meio geopolítico, quando a matéria é climática. E é um dos países que tem cobrado essa questão do financiamento para esses países em desenvolvimento. E veja como é a questão, como você coloca também essa questão geopolítica. China, o presidente chinês e o presidente norte-americano não apareceram. Não deram as caras na COP. Então, isso é significativo. De países já estão desenvolvidos. E você lembra, quando os Estados Unidos saíram do protocolo de Kyoto, o que é que ele disse? Que aquilo, de alguma forma, prejudicava a economia e o desenvolvimento dos Estados Unidos. Vejam, então, como é a postura desses países desenvolvidos, e que, de alguma forma, cobram agora do Sul Global essa necessidade de preservação, de conservação. Mas como fazê-lo sem apoio desses fundos de financiamento e sem apoio financeiro desses grandes países? Então, são questões que precisam ser colocadas e questões que precisam ser revistas nesse modelo geopolítico que está aí colocado. E até é curioso você falar dessa questão do fundo, que foi criado logo no primeiro dia, o que foi até um comportamento atípico, porque não se define algo dessa magnitude, geralmente, num primeiro dia de conferência. Mas é curioso, porque, quando nós começamos a fazer essa série aqui, a gente conversava logo no primeiro episódio, que foi logo quando começou a Copa e falava-se da necessidade de aprovação desse fundo. E os valores que a gente quis se discutir no primeiro episódio dessa nossa série foram muito acima do que foi aprovado. E, na verdade, a gente até conversou isso aqui, que existia a possibilidade do fundo ser aprovado, mas num valor muito abaixo do que ele, de fato, precisaria para ele ter a efetividade que se cobra. Então, acaba sendo um pouco incoerente, não é? Porque, ok, se aprovou um fundo, é verdade, é fato. Aprovou-se um fundo e precisava aprovar. Mas não é exatamente ainda o que é preciso para uma pauta tão urgente e que demanda urgência para ser resolvida. Correto. O fundo de financiamento seria mais um dos instrumentos. E já foi discutido e deliberado na COP passada. Então, agora, nessa COP, seria o momento de implementação desse fundo. E você coloca questões bem interessantes. Veja o fundo Amazônia, por exemplo. Se você for ver o nível de liberação de recurso, até esse momento, a gente vai ficar pasmo para ver que é um valor infinitamente menor do que estava previsto. Então, espera-se, é claro, que se reverta também esse cenário e esse fundo seja, de fato, liberado para as ações de preservação e conservação ambiental. Mas, em matéria ambiental, é isso. Você precisa tirar esse verniz que existe em relação ao tema. Precisam cair as máscaras, de fato, para dizer o que foi aprovado, como foi aprovado e se, de fato, vai ser liberado. E se, em outro momento, vai entrar na agenda política dos países para que esses fundos sejam, de fato, implementados e aplicados naquelas ações necessárias a conservação e a preservação do meio ambiente. Falando agora um pouco do Brasil, o que você entende que deveria ser, talvez, um caminho abordado pelo Brasil para se construir um protagonismo diplomático maior do que já tem visando a COP30? Porque, e aí acho que você pode me corrigir se eu estiver errado, eu acho que na COP30 vai ser feita, inclusive, uma revisão de algumas coisas que foram decididas no Acordo de Paris. Então, a COP30 tem tudo para ser um marco histórico na história das COPs. Como é que você acha que deve trilhar esse caminho diplomático do Brasil daqui até lá? A questão diplomática é fundamental em matéria ambiental. E fundamental em todas as áreas. A gente está tendo a COP agora com duas guerras que também preocupam os diplomatas, preocupam os presidentes, os cientistas, e, notadamente, a população, os povos que sofrem com as consequências dessa guerra. Então, tudo isso, para te dizer, da diplomacia, que ela é fundamental em todas as áreas. E o Brasil tem como ser um ator relevante, e já é nessa área de matéria ambiental, de preservação, de conservação. É um ator relevante, é um ator global relevante nessa matéria. Deixa um pouquinho de ser aquele anão diplomático, que se falava até alguns anos atrás, e desponta nessa área ambiental. Entendeu? Agora, como a gente falou, por exemplo, o Brasil está apresentando alguns planos, algumas propostas, plano de transformação ecológica, por exemplo, para tentar reverter aquele modelo expropriador, ainda da época da colônia, da exploração do café, do açúcar, do minério. Então, ele diz que vai ter, de fato, um outro modelo, mas essa mudança precisa ser estrutural e que seja efetivamente implantada, e que se reverta em políticas públicas para a população em geral, e principalmente para a população da Amazônia. Fala-se muito da Amazônia nas COPES em geral, entendeu? E a gente é pouco ouvido, a Amazônia é pouco ouvida. E que modelo de desenvolvimento, por exemplo, o Brasil tem para a Amazônia? Claro, ele está falando da necessidade dos fundos, de financiamento, isso é importante. Vamos ver também, na prática, como vai ser esse plano de transformação ecológica, Gustavo. porque, às vezes, não pode ficar só no nível discursivo. Nós temos que ver, em matéria de política pública, como é que ela vai ser efetivada, os valores que vão ser vertidos para essa política pública. Vamos ver as metas e indicadores com que o governo brasileiro vai se trabalhar. E, a partir daí, sim, da efetivação, da tirada desse verniz ecológico, ambiental que eu lhe falei, na prática, vamos ver como é que vai ser isso. Aí, sim, eu vou te dizer, olha, aí o Brasil, claro, vai despontar mais ainda do que ele já é como um ator global. Eu falo, por exemplo, nas energias renováveis. A matriz elétrica brasileira é renovável, 70%, 80% renovável, em função do que a compõe. E o Brasil já é um destaque nessa área e pode ser muito mais, com maiores investimentos do governo e com maior cobrança, é claro, da sociedade e da população em geral. Você tocou no assunto ainda agora, até fazer um breve corte aí na pauta de Brasil. Você falou ainda agora da questão das guerras. A gente tem aí os Estados Unidos agora tendo que lidar com a guerra na Ucrânia e agora também com a guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Você tem a China, que tem problemas com Taiwan, que, apesar de não aparecer tanto na mídia tradicional, isso é uma coisa que é tratada diariamente na realidade da diplomacia chinesa. E a Rússia, enfim, a Rússia está preocupada, está ocupada, na verdade, com a guerra da Ucrânia. O timing político global permite que as pautas ambientais tenham o mesmo protagonismo? Isso aí não requer também um esforço maior diplomático, talvez até por parte do Brasil, de chamar atenção. Tipo, olha, eu sei que existe guerra, mas a gente também não pode deixar de tratar de pautas que são inerentes a isso e que elas precisam ser discutidas. Perfeito. As guerras que estão aí, e são várias, não são só essas duas, né, Gustavo? Às vezes a gente se... Eu fui sucinto. Tem algumas na Síria ainda, em guerra civil desde 2011, aquela questão do IEM também, que não se resolve, né? Mas essas duas, de alguma forma, também por estar envolvendo a Europa, de alguma forma, elas chamam, de fato, muita atenção, e tiram um pouquinho o foco, a gente precisa reconhecer isso, da COP28 em Dubai. Retira um pouquinho o foco, o envolvimento dos diplomatas, dos secretários de Estados, o secretário americano falou, olha, o presidente americano não vai, porque ele está envolvido com pautas relacionadas a duas guerras que incomodam e preocupam a nação. Entendeu? Então, de fato, retira um pouquinho o foco, e é um novo cenário, de alguma forma, que geopolítico, né, Gustavo, fronteiras ali fragilizadas no Oriente Médio, por conta dessa guerra de Israel com Hamas, e veja que uma guerra diferenciada, não são entre duas nações, né, Então, é aquele fenômeno que às vezes a gente fala das novas guerras, né, que os atores mudam, né, um país, um Estado, fazendo movimentos bélicos com uma organização criminosa, uma organização terrorista, então, isso tem a ver, né, não são confronto entre os Estados, né, mas de um Estado com uma organização terrorista, então, esse também é um movimento, um fenômeno novo, né, e nesse fenômeno, infelizmente, nesse tipo de guerra, de nova guerra, morrem mais civis do que militares, entendeu, então, isso retira um pouco o foco da atenção, né, e veja como você coloca o movimento da Rússia e da China, nesse sentido, veja, por exemplo, né, que parece que agora tem duas camisas, né, duas disputas, né, os amigos dos Estados Unidos e os amigos do Irã, nessas disputas todas, o Irã também fornecendo armamento para a guerra contra a Ucrânia, né, que também foi uma invasão ali que precisa ser questionada, né, invadiu a fronteira, a soberania de um outro país, o Irã, de alguma forma, também fornecendo armas, drones, né, para a Rússia, né, a China naquele movimento mais reservado dela, né, buscando mais a diplomacia, o que é uma característica dela, né, e já pensando talvez na rota da Seda 2, não é isso, Gustavo, naquele grande conglomerado de países tentando fazer movimentos econômicos, né, a Rússia, de alguma forma, fornecendo armas ali, e a China querendo adquirir parceiros comerciais. Então, vejam também a estratégia de cada um desses países. E, infelizmente, de alguma forma, aquela sombra, né, das disputas da Guerra Fria entre o Oriente e o Ocidente, né, isso também assusta um pouquinho diante desse movimento que vai se formando ali naquelas fronteiras do Oriente Médio. Para finalizar a nossa entrevista, uma provocação. O Brasil entrou, acho que na semana passada, ou foi essa semana, se não me engano foi na semana passada, o Brasil ingressou na OPEP. A COP, quando a gente fala da COP, a gente naturalmente está falando de uma conferência em que países ocidentais têm um protagonismo. E o Brasil acaba tendo um grande protagonismo entre esses países. A entrada do Brasil na COP foi uma tentativa de balancear a posição diplomática do Brasil nessas pautas? Exatamente o que você acabou de falar que o mundo hoje é muito diferente, então você tem potências equilibrando forças dos dois lados? A entrada, a tentativa de entrada do Brasil na OPEP? Isso. Certo. E que foi muito, está sendo muito questionada, né? O timing foi... Veja que tão... O que é que dizem? Hoje, nós temos a COP do petróleo. Um sultão dos Emirados presidindo uma COP, o que é muito questionado por movimentos ambientalistas. E o Brasil, com aquela pauta que a gente conversou há pouco, de renovação da sua matriz energética, e tendo destaque aí, tratando de energias limpas, e querendo, de alguma forma, aderir também ao OPEP. Aí o governo brasileiro diz, mas aqui vai ser OPEP mais... Não deixa de ser OPEP. E também qual o discurso, né? Não, mas a gente lá, nesse nova organização, nós vamos propor medidas de mitigação dos gases de efeito estufa, vamos tentar com que esses países também do Oriente Médio mudem a sua matriz energética, fazer movimentos nesse sentido, que é importante também, né? De se pensar, de fato, nessas energias alternativas. Mas vejam, há, de alguma forma, isso também é questionado, né? A realização da COPPE naquele país, né? E esses movimentos, descobriu-se depois alguns documentos... Que foram vazados, né? Que foram vazados, onde havia plano de negócios, né? Dos Emirados com outros países, inclusive com o Brasil. Então, esses movimentos todos, nós precisamos ficar atentos, né? E, de alguma forma, também, o governo brasileiro tentou se desvincular dessa questão, mas o debate sobre isso, com certeza, vai continuar. Nós temos propostas agora de exploração de petróleo na margem equatorial, né? Aqui também, na Amazônia, né? Então, esse debate, eu tenho certeza que vai prosseguir. E é muito interessante que essas pautas e os interesses de cada um desses países sejam esclarecidos. Professor, muito obrigado pela sua presença. Agradeço a conversa. A você que nos escutou, está nos escutando e que nos assistiu, queria agradecer a sua audiência. Esse foi mais um episódio da nossa série de cinco episódios sobre a COP28 e tudo o que ela engloba. E eu reforço, mais uma vez, a importância de se falar dessa COP é a urgência dos assuntos envolvendo o meio ambiente e porque Belém também vai ser sede da COP30 em 2025 e a gente precisa tratar com seriedade e discutir exaustivamente todas as pautas que refletem e englobam a COP. Sempre importante ressaltar que esta série tem o apoio da Vale. Transformar a mineração hoje é transformar a manhã de todos. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri